Salve, salve, família Cifra Club! Sempre foi meu sonho dizer isso. Meu nome é Gustavo Vaz e talvez você ainda não tenha visto a minha carinha por aqui, porque essa é a minha primeira aula no canal do Cifra Club. Cheguei já com essa missão de trazer uma aula que vocês estavam pedindo muito, que é a aula completa da música Joia Maria, do Chico Buarque, em parceria com o grande Sivuca. Antes de mais nada, curiosidade sobre essa música. O Sivuca compôs a harmonia e melodia dessa música em 1947, até na infância do Chico. Só lá em 1976, quase 30 anos depois, o Chico, já adulto, ouviu a música pela primeira vez e resolveu colocar letra na melodia, que pra ele lembrava muito uma canção infantil. E assim surgiu a primeira gravação de Joia Maria, com a Nara Leão, lá em 76. Bom, depois disso, várias outras versões foram gravadas por vários intérpretes diferentes, ao vivo, em estúdio. E pensando nisso, a gente teve a ideia de trazer um arranjo pra vocês que seja próximo às versões mais conhecidas do Chico, e próxima também da versão original feita pela Sivuca. Seguinte, essa é uma música com violão lindão e também um pouco complexo. Então, investe o seu tempo pra estudar esse arranjo com calma e atenção. Tem muita parte que se repete, ritmos muito parecidos, então não se assusta e utiliza das ferramentas do YouTube pra te ajudar, voltando, pausando e diminuindo a velocidade, tá? Ah, lembrando que essa aqui é uma aula no formato mais direto, onde as informações como tab, cifra e letra aparecem na tela à medida em que eu toco. Mas seguinte, se você gosta daquele formato mais detalhado, fica comigo até o final, que eu vou te dar uma super dica do que fazer. Eu já tô aqui com o meu violão Eagle DH69N7 afinado, preparado, no jeito. Então, bora pra aula. Agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você além das outras três Eu enfrentava os batalhões, os alemães e os seus canhões Guardava o meu bodoque, ensaiava um rock para as Martinez Agora eu era o rei, era o Bedeu e era também juiz E pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz Pois você foi a princesa que eu fiz coroar Era tão linda de se admirar Que andava nua pelo meu país Não, não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu peão, o seu bicho preferido Vem me dê a mão, a gente agora já não tinha medo No tempo da maldade achou que a gente nem era nascido Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim Pra lá desse quintal era uma noite que não tem mais fim Pois você sumiu no mundo sem me avisar E agora eu era um louco a perguntar O que que a vida vai fazer de mim? É isso! Essa foi a versão completa da música João e Maria Mas seguinte, pra ficar mais completo ainda, deixa o seu like, dá aquela moral pra gente, se inscreve no canal, ativa o sininho E se você quiser participar ainda mais e votar quais músicas vão ter aula por aqui É só fazer parte do nosso clube de membros que tem uma série de benefícios pra você Fica de olho! Ah, não esqueci da dica que eu prometi não, hein? Se você quer a aula mais detalhada dessa música no formato tradicional É só clicar na card que tá aparecendo aqui na tela Ou no link que tá na descrição Tô amando estar aqui com vocês, um abração e até mais!